O Café 2011, Manel Joaquim, presidente do sindicato de Boa Esperança, aqui presente no evento. Adelson, como que está as lavouras aqui da região da Boa Esperança, aqui do movimento? Bom, a colheta, eu creio que já está uns 30% já colhido. Agora, teve uma chuva umas duas semanas atrás aqui, que trouxe um prejuízo bem significativo para nós, porque como houve muito vento, derrubou mais ou menos em média 20% do grão no chão. E isso vai trazer prejuízo, porque a qualidade desses 27% já não vai ser a mesma, porque hoje nós temos que vender qualidade e qualidade, caindo no chão, você perde muito. Calculo eu que você vai perder em média 20% no preço. E o café que ficou no pé acaba subindo o preço para você escolher ele também, porque ficou menos no pé, automaticamente você vai ter que pagar mais. Até para colher o café que caiu no chão. É. E que estágio que está a colheta aqui na região? A colheta eu creio que já andou aí uns 25%. Colhido. E como é que está a mão de obra? Ah não, a mão de obra está caríssima e escassa. Não estão encontrando panhador de café. Aonde que pode passar a máquina, a gente está conseguindo passar. Mas aonde que tem que fazer a recata e aonde que não tem a condição de passar a máquina, não está encontrando panhador de café. Isso é bom que o café, quando está bom de preço, ele gira para todo mundo, todo mundo ganha. Só que é muito café e está todo mundo querendo aproveitar hoje o preço para poder colher rápido, para poder se vender. Você participou em Brasília das negociações lá, do Código Florestal. Como é que foi essa negociação lá? Ó, tivemos uma reunião com ela, foi o, até foi o Dom Dimos, que é o secretário da CNBB, que nos arrumou essa reunião com a ministra Isabel Teixeira. Foi uma reunião não só com ela, mas com a parte técnica do meio ambiente. Foi de quatro horas e meia. Foram eu, o Dom Dimos, o presidente da Cochupé, o Carlos Paulino da Costa, o Sô Domingos, lá do sindicato de Cássia, aonde que decidimos e o certo governo nos garantiu que a cafeicultura teria resguardado, que não teria que arrancar nenhum pé de café das APPs de morro e outra que estava garantido para nós a subsistência da cafeicultura mineira. Não, é um prazer. A frente parlamentar da cafeicultura teve umas mudanças lá agora. O que você está achando dessas mudanças? Ó, o deputado Diego Andrade, que está assumindo como presidente da frente agora, está dando para nós uma tranquilidade muito grande, porque é um deputado novo, quer mostrar serviço, e a cafeicultura está recebendo ele de braços abertos. Por quê? Porque ele quer mostrar serviço e a cafeicultura, hoje ela está estabilizada, mas o futuro depende de hoje. Então, hoje nós temos que ter a consciência que o Diego Andrade é um nome que une a cafeicultura, que ele é aliado do governo, o governo vai nos atender com mais facilidade, então, onde nós estamos esperançosos que o Diego Andrade, diante da frente parlamentar do café, vai trazer ganhos para nós. André, com relação ao produtor, como é que está o clima do povo produtor agora? Com esses preços um pouco melhores? Como é que está a cabeça do produtor? Ele vai investir mais na lavoura? Vai botar mais café? Com certeza, sim. Onde que tem esperança, sempre o produtor investe mais, cuida mais, compra mais maquinário, porque hoje você tem que ter maquinário para você fazer qualidade. Então, o cafeicultor hoje está passando um momento bom. Bom por quê? Ele tem condição de investir na lavoura, no seu maquinário, para que possa trazer frutos e rentabilidade. Tem novidades para Brasília, você passa com o produtor, vocês estão com negociações lá, vai com mais ganhos para a produção? Tem ganhos com a produtividade, com o produtor lá em Brasília? Temos. Tem novidades. Temos o seguinte, que está para sair agora, por esses 15 a 20 dias, o seguro rural. Além do seguro rural, ainda vai sair o seguro renda, que vai ser aliado ao seguro rural, que vai trazer uma garantia extra para o produtor, que ele vai poder fazer o seu financiamento e ainda ter a garantia de renda. O que é necessário que você diz para o produtor? Otimismo, né? Porque vamos trabalhar pensando que a crise passa, mas também os bons preços também passam. Então, nós temos que hoje trabalhar para armazenar gorduras, para que na hora que vier a crise, a gente poder garantir por um bom tempo, para não passarmos aquele sufoco do passado. E outro, na moda do outro, acertar o endividamento que puder, para garantir uma tranquilidade. E o momento é propício, né? Mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Obrigado.